Muito esperançado que este possa ser um bom ano. Ah, mas queria, já agora, esqueci-me de uma coisa importantíssima. Se me permita, eu apelo aos portugueses. O Presidente da Câmara de Sertã contava-me que os fogos rurais que teve alguma expressão nos últimos dias aparentemente pode ter sido devido a um churrasco. Um churrasco jovem, bem-intencionadamente. Tiveram um churrasco, tiveram uma festa e depois não houve a precaução nessa circunstância.